E no meio do caminho, tinha pessoas fazendo o bem. E no meio do caminho, tinha pessoas fazendo o bem. E no meio do caminho, tinha pessoas fazendo o bem. E no meio do caminho, tinha pessoas fazendo o bem. Mas hoje é dia das crianças? Não, no começo é o povo até o dia 12, entendeu? É mesmo? É. Aí eu começo entregando. Sim. Aí dia 12, a gente vai ter um evento também. Aí foi os dois, é? É. Na beira da praia. Na beira da praia. Na beira da praia. Eu vim entregando desde lá. Desde lá. Aí com qual dinheiro, Mestre? É com o seu? É. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro de vocês? É sim. E você não tá modelando, meu amor? Tô sim. O que foi que Mestre riu? Modelando, modelando. Ele faz a... Vamos pedalar com a gente, com o amigo do pedal. Peraí, até onde, meu amor? A gente foi até o aeroporto. Aí você quer que eu saia daqui? Meio de imponto pra ter o aeroporto. Não, jura do cacete. É top, menino. E hoje vai pra Barra Nova. Pra Barra Nova. Daqui até Barra Nova. Com o corpo desse. Não. Cada um. Com o corpo desse. Sim, meu amor. Mas sonhos são sonhos. Entendeu? Carlinho, pelo amor de Deus. Não, você tem meus sonhos, sim. Não, sim. Mas eu comecei... Eu comecei fazendo minha foto. Todo mundo ria de mim também. Entendeu? E todo mundo ria de mim. Me arrasa ele. Mas eu arraso. Eu dou meu nome, querido. Chama, menino. Chama, menino. Deixa eu mostrar aqui as fotos. E vocês namoram? Não, meu filho. Não. Entra aí. Nós bebe junto, porque a gente tem uma dupla. É a dupla, meu amigo. Abate e rouba, é? É. Nós é juntas, sim. 24 horas. É 24 horas. É mesmo. Ela me tirou de casa hoje. Eu vim da academia e vi esses doidos num sinal, mulher. Entregando as balas dos cruzes. E vocês são vizinhos, é? Não. Eu moro lá de frente, perto do Albert. A gente mora lá pra baixo. É na ponta vida aí. Aí se encontraram com uma sinal. E você faz o que, Messia, da vida? Eu sou farmacêutica, porque eu tô desempregada. Você tá desempregada? É. Por que, Messia? Não encontrei emprego ainda. Você tá querendo rir por quê? E eu sou modelo. Tô precisando trabalhar. É farmacêutica. Mas, Antônio, me conta. Qual é o seu maior sonho? Chegar onde a Gisele Bito chegou, né, querido? Então, sim. Desfilar pro Brasil, pro mundo todo. Você é o que você quer mesmo? Meu sonho, olha. De muitos anos. E ninguém acredita nem mim, não. Mas eu acredito. Mas ele é bonito. Ele não é feio, não. Não é feio, não. Não, é... Ele tem uma beleza diferente, hein? Tem. É. Ele tem um jeito, ele. Tá vendo? Ele sabe fazer. Sabe. Não. Com jeitinho, entendeu? No futuro próximo. É. Né? Ó. Como é, Carlinhos? Eu quero trabalhar, viu, gente? Eu sou farmacêutica. Gente, eu virei... Eu virei... Não falo também, não faço a carita, não. Eu virei o quê? Um jornal de... Como é que chama? De classificados, é, meu amor? Tudo vem me pedindo coisas. Eu quero saber do coração. Está ocupado ou está na passarela? Está na passarela. Pra quem quiser vir pisar? Não. Que pisar? Sim, porque a passarela a gente pisa, querida. De salto 15. Eu que piso. Nossa. É desse jeito? Eu que piso. Se eu fiz o curso, então eu piso em cima. Meu Deus. Eu faço o nome acontecer. Você é debochado, Antônio Vito. Prove. Achei. Olha, quando o seu segurança... Ele chegou lá, bem assim. Eu, foi. Eles estavam no sinal mesmo, gente. Eu passei de carro e vi. Foi, foi. Aí o segurança deu um susto na gente. Eu digo, foi. Eu, fui. O pior pensava que ia expulsar a gente. No sinal, Antônio Vito. Não, pode ficar que não fiz... É o quê? Não, gente. Se fazendo bem, eu passei da academia e vi vocês entregando. Achei bonitinho. Mas eu tive medo. Você ainda me vira, não foi? Não me vira, não. Eu tive medo. Tanta gente falou que uma gente tá lida no chão, não foi? Não, não, tchau. Mas parou o carro. Era você? Fez o quê? Parou o carro. Eu ia parar. Era você? Aí eu disse... Eu parei. Eu dei um tchau. Era o carro preto? Era. Foi eu. Ele me deu o chão, também. Ele me fez assim. Foi. Ah, você me ignorou. O Antônio Vito. Não, eu tive foi medo de segurança. Ele disse como? Ele fez. Eu. Oi. Não, porque eu tenho medo. Eu vou ter que ir agora. Voltem pra fazer a boa ação de vocês. Eu vou fazer. Eu vou terminar. Com calma, a gente vai se encontrando e eu vou descobrindo mais sobre vocês, viu? Um beijo, se cuidem, viu? A gente vai se encontrar mais... Onde ele vai lá? Oi. Eles não vieram atrás de mim, não. Eles estavam fazendo uma boa ação mesmo. Oi. Entregando bala pras crianças. Aí você sabe que eu atraso. Eu não tenho pra não. Esse cara que a língua pra fora de quatro horas por dia, meu irmão. Não, tá aí. Acabou o mundo aí. Acabou o mundo aí. Eu vou te pegar na sua vida aí. Ela tá me dando um sorriso. Se saia, meu irmão. Dá vontade de puxar um pouquinho. Gente, pra vocês terem uma ideia, tem lugares que eu já fui duas, três, quatro, cinco vezes e não me senti tão à vontade como eu me senti na Festa Azul com o Carlinhos e a turma dele. Foi surreal.